Você vai precisar do que, Maia? De água, que tá lá. Um borrifador pra água. O que mais, Maia? E os garfos, pra juntar. E os laxos. E? E tinta. Eu escolhi aqui, ó. Vermelho e rosa. Então, você vai usar a vermelha e a rosa? O que a gente tem que fazer primeiro? Molhar a camiseta. Ela está do lado contrário, hein? É mesmo. Molhem bem a camiseta. Porque nós não vamos fazer todo. Molha a camiseta. O que nós vamos fazer depois? Que nós molhamos bem a sua camiseta, Maia? O que? O que é pra fazer? Nós primeiro, você, o garfo vai te ajudar. O meio. O meio. Aqui mesmo. Deixa eu tomar ajudar. Aí, você, o senhor, já rola esse garfo. O que é que nós vamos colocar, Maia? Agora, vamos colocar o? Os plásticos. Pedro, mas não só é tudo ou não precisa. Colocamos um aqui no meio, né, Maia? É. Tuba um pouquinho. Nós vamos colocar um aqui no outro, né? Ao contrário. Boa, Maia. Agora, quais são as coisas que você escolheu mesmo, Maia? Vermelho e rosa. Então, vai, começa a mordar no lado. Devagarzinho. O que é que você não põe, só nesse espaço? Aqui. Eu vou colocar um pouquinho de me ajuda. Isso é amizade. E agora, Maia, o que vai ser do outro lado? O outro lado vai ser rosa. Ah, vai. Mande-o. Aqui virou rosa, é feioca. Virou rosa e beijo. Tudo bem? E aqui tá branco, então. Ai, isso aqui é um quarto, não vou ficar nada aqui, não vou ficar nada aqui. Agora aqui, olha só. Você viu, João? Eu dei muito a minha mãe. Agora vamos do outro lado. É lá, mãe. É hora de divertir. Bom, já estou. Vou divertir. Vou dar mais alguma coisa, se você quiser. Quer mais alguma coisa? Ou são as suas cores? Não, não vai ser só isso. Amarelo. Amarelo. Agora vamos do outro lado. Põe aqui do outro lado. Perta bastante. Você vai para cá. Você vai para o pano, não vai ficar aqui. Agora vamos desse lado. Perta com força. A-Z-U-L Calma. Pera aí, a-Z-U-L 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 Asso já que você tem que apertar. Eu sei. Você está dura para você, né? Eu quase consegui, vou agora, botando a minha mãe. Vamos, vai. É, eu te amo. Bola. Eu vou ajudar a mamãe da camisa dela Eu sei qual cor ela gosta Que cor que eu gosto, Mariana? Verde Quantas horas a gente tem que esperar agora pra secar, Mariana? Dois Duas horas Depois a gente volta aqui pra mostrar como é que ficou, né, Mariana? É, mas ficou da pessoa que eu acho que... A minha mãe acha que vai pegar uma tesoura, mas eu não vou tirar Olha a cor que ficou na roupa Deixa eu ver Que bonita, Mariana Que legal, Mariana Ficou assim, Mariana Ficou tudo bem, Mariana Vamos ver A minha blusinha Ah, quantos canais, quantos canais, quantos canais, quantos canais, qual você adora? A da minha mãe ou o da minha, o meu, quem é a melhor roupinha? Duas Duas Porque eu não vou descobrir quem é a melhor roupinha, que é a melhor roupinha Super Que bonita Olha que legal Olha que legal Olha que bonita Olha que bonita Olha a minha também, que bonita Ela com um pouquinho de rosa Olha que ficou aqui, olha Aí eu faço assim, olha Passa bem a mão Aqui, olha Sua mão vai ficando suja Passa ali, olha Agora tchau 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 Obrigado.